Fala galera, mais uma vez seja bem vindo aí no canal Hoje pessoal, a gente vai estar montando aqui um arranjo com maçã A gente já montou um arranjo antes, com maçã, foi um arranjo alto Só que dessa vez a gente vai estar montando um arranjo baixo Esse arranjo não precisa de peça, vai direto na mesa mesmo Então é um arranjo bem fácil aí que você está montando, certo? Então pra você montar esse arranjo, você vai precisar em média de 6 até 1 dúzia de maçã, certo? Então pra gente iniciar o vídeo de hoje, você já sabe, é só deixar o like, se inscrever aí abaixo Se você não for inscrito, ativar o sininho também Porque toda vez que a gente posta um vídeo novo, vai aparecer aí no celular de vocês Lembrando também que essa é mais uma parceria aqui com a Floricultura, né? Se você tiver dúvida aí, ou quiser fazer seu pedido, você pode estar ligando esse número aí na tela Ele está aí na descrição desse vídeo também, certo? Então vamos lá A gente tem aqui 11 maçãs dessa daqui Eles falam lá que é uma maçã argentina, né? Dos nossos irmãos aí, certo? Temos aqui também dois pacotes de mini rosa Uma mini rosa vermelha, uma amarela Um aço de alecrim E temos aqui o avencão Que a gente está trabalhando aqui, folhando a nossa parte floral, certo? Hoje a gente está preferindo trabalhar com o avencão, pessoal Do que com outros tipos de folhagem, certo? Em vez de pidosporo, murta, né? Por quê? Essas folhagens, elas aumentaram muito o preço, né? Então o avencão, ele conseguiu ainda manter o preço E você consegue fazer praticamente a mesma coisa que você faria com a cheflera Ou senão com a murta, né? Ou pitosporo Então o avencão hoje está se tornando uma das folhagens mais barata Mais fácil também de você trabalhar E está rendendo bem o avencão E ele dá um aspecto bonito no arranjo Sua folhagem, principalmente as pontas dele, né? Vê se você pega uns aí que está tão novinho Que dá até dó de usar ele Então hoje a gente está preferindo trabalhar com o avencão Do que com outros tipos de folhagem Então um exemplo Se você gasta, para folhear um arranjo desse aqui Se você gasta um pitosporo Aliás, você gasta um pitosporo Só para folhear dois arranjos desse Dessa forma aqui que eu estou folheando agora Com o avencão Você vai gastar Um avencão vai fazer mais ou menos Uns quatro a cinco arranjos desse Então assim E outra coisa Ele é mais barato Então você vai estar trabalhando com a flor Uma folhagem que é boa E é mais e conta e rende mais Entendeu? Então assim Se você for pôr na ponta do lápis Da caneta Ele é favorável aí Para o seu orçamento E ele não é tão fácil assim de murchar, né? Basta você Põe Mas pô Você montou só as bases de arranjo, certo? Aí depois das bases Para você adiantar Você pega e E folheia elas, né? Então se você folheou sua base ali com o avencão Basta você pegar uma água Com a mangueira mesmo Você joga uma água nela Pronto Ela já vai ficar Nova de novo Vai ficar hidratada, né? Vamos dizer Assim E Inclusive Essa folhagem aqui Ela fica dentro da geladeira Ela fica tipo O pessoal chama de mala, né? Ela fica as malas dela dentro da geladeira E fica sem água Fora da água Então ela é resistente Então vale a pena você ir Tiver uma festa aí Floreira, né? Arranjo baixo Você está utilizando o avencão Que ele vai ser bem melhor para você Claro que arranjo grande não dá, né? Tipo arranjo de igreja Não dá para você Explorar bastante o avencão Por quê? A morta ajuda Nesse caso A morta ajuda A segurar a flor, né? Uns poucos você tem aí Uma rosa que você encontrou Ela vem errada Tá com o calvo mais fino A morta já ajuda você A segurar a sua rosa Né? Agora com o avencão não dá Vou contar que tem vezes Que ele vem Vem curto, né? Não vem tão galho do alto assim Certo? Pessoal Aqui a gente foliou Nosso arranjo E agora a gente vai Vim profissionando as maçãs Né? Vou estar usando os mesmos galhos Aqui de Do avencão Para estar espetando Nossa maçã A gente vai usar ela em grupo Pode formar ela em grupo Dessa forma Se você não quiser Colocar o galho do avencão Você pode colocar o O palitinho de churrasquinho Também É o melhor que tem na verdade Para Estar fazendo esse Trabalho aqui Né? E a gente vai espalhar Fazendo um esmonte Que é um arranjo legal Para você estar montando Um arranjo temático Está espetando ela aqui primeiro Nossas maçã Bom pessoal Aqui a gente já colocou Nossa maçã no galinho Olha só Agora é só a gente vir Distribuir nela no arranjo Ainda quero trazer aqui Para vocês Um arranjo bem fechado Mesmo com essa maçã E também com limão siciliano Né? Hoje a gente foi No mercado A gente procurou O limão lá Mas a gente não encontrou Então falei Não Vamos fazer lá Só com as maçãs Hoje Certo? E a gente Vem aí Só com as maçãs Hoje mesmo Certo? Então olha só Para esse arranjo A gente utilizou Onze maçãs Que já É o ideal Né? E agora a gente Vai vir com a nossa Mini rosa Vou vim colocando A vermelha mesmo Você pode usar ela Um pouquinho mais Saídinha da rosa Não tem problema Se você não quiser Usar mini rosa Você pode usar Outra flor também Fica legal Aqui no seu arranjo E aí E aí E aí E aí E aí Agora a nossa mini rosa amarela. 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 Amém.